Em breve você será como eu. Uma maravilha! Agora é minha vez de brincar, de separar e remontar. Você não vai sentir nadinha. Eu quis esperar o momento certo pra entrar com tudo. É muito mais legal ter um encontro aqui com você. Ele está aqui e sempre observando. Aquele que você não devia ter matado.